Vamos debater os principais assuntos dos Santos, que pega o Cruzeiro nesta quinta-feira, Vila Belmiro lotada. Meus amigos, já sai se inscrevendo, deixando o like nessa live, ativando as notificações, compartilhando para os seus amigos. Bora lá! O Elias Rechia, esse aguirre me parece perdido. Será que ele está perdido mesmo? Ou ele está tentando arrumar casinha, arrumar alternativas? É assim, tem uma coisa que pesa a favor dele para o jogo contra o Cruzeiro. Ele teve tempo para trabalhar, para lançar uma ideia, para imprimir uma ideia, ideia de jogo pelo menos. Tudo bem que ele não contou com o Marcos Leonardo, com o Rincon, que estavam treinando, estavam com as seleções pré-olímpicas do Brasil, o Marcos Leonardo e o Rincon com a venezuelana. Mas o que ele tinha aí, ele tem os reforços recém-chegados, que não estão 100% ainda fisicamente, que podem ajudar. Mas ele teve esses 11 dias para imprimir uma ideia, uma ideia de jogo. Ele vai mostrar para a gente se está perdido ou não. Essa é a realidade. Será que esse Luiz Gustavo é bom mesmo, ou José Santos, assim, cara? Se ele vier, ele vai ser titular com o pé nas costas do Santos. É bom mesmo com 36 anos. Joga na frente da zaga e ele ocuparia a vaga do Fernandes, tá? É um jogador com qualidade. Com qualidade. É que tem aquele negócio, né? Ele pede, eu estou falando com vocês e olhando aqui minhas fontes, tá? Ele pediu um contrato de dois anos, ele quer um contrato de dois anos, o Santos tinha comentado algo sobre uma temporada só, até pela idade. Vamos ver o desfecho desse negócio aí. O que eu colocaria em campo, tá? Com todos eles. Para começar o jogo. Numa boa, numa boa. João Paulo no gol. O Caissari, eu manteria essa zaga, a zaga Basso e Messias. Messias, tá merecendo... O Joaquim tava muito mal, técnicamente. Então, o Messias tá merecendo, de repente, uma oportunidade ali pela esquerda. É rebatedor, gente. Zagueiro é rebatedor, que vai errar uma, acerta uma, errar três, acerta duas. É assim. Cara, eu não escalaria o Dodô na lateral esquerda. Sei da experiência dele, mas o Dodô não é aquele Dodô de 2019, gente. Não é. A gente não pode se iludir. Acredito eu que o Keivison esteja pedindo passagem, mas tá no sub-20. Pô, o próprio Gabriel Inocêncio, eu acho que marca mais daquele lado. Deixa menos vulnerável àquele lado. Acho que o Dodô é um cara que poderia amargar um banquinho de reservas. No meio de campo, quem eu escalaria? Eu escalaria a Dodô, o Rencon, Jean-Lucas, Morelos, Marcos Leonardo. E, cara, na esquerda eu manteria o Mendoza. Daria uma última oportunidade pro Mendoza. Lucas Braga, titular, é uma vergonha. Efraim Souza da Silva, concordo com você, cara. Lucas Braga é fim da fila. Não dá. O Morelos, com uma perna, tem que sair jogando. Se ele aguenta 60 minutos, ele tem que sair jogando. Não dá pra ver o Lucas Braga sendo secretário do Júnior Caissara. Porque o que ele vai fazer? Ele vai ajudar na marcação do Caissara. É complicado, é complicado, é complicado. Ó, acabei de receber uma informação sobre o Luiz Gustavo. Atenção, galera! Luiz Gustavo, acabei de receber a informação aqui da fonte. Por isso eu tô olhando aqui no celular, acabei de receber a informação, tá? É, ó, fará caso o Luiz Gustavo, o clube aguarda posicionamento do staff, do jogador, que deve acontecer amanhã. E passa a fonte aqui. Então, o Luiz Gustavo, amanhã, o staff dele, diz se ele vem ou não vestir a camisa do Santos. É amanhã o dia D. Passou pra amanhã o dia D. E amanhã é logo cedo. Eu mostrei aqui um mapa de calor, né? Do nosso querido Maxi Silveira, tá certo? Deu uma olhada? Dá uma olhada no do Morelos. Rapaz! Você acha esse cara... Olha só, a maior parte do campo que ele corre é pro lado direito. Olha só o mapa de calor dele no lado direito, cara. Lado direito dentro da área, ó. É o cara lá na esquerda, tem um pouquinho mais também. É outro cara que é de velocidade, é meio campo pra frente. É um cara que atua muito aqui na entrada da grande área. Aberto ou na entrada da grande área, chuta muito de longe. Aparece muito na área. Olha a diferença. Morelos, Silveira, Morelos pelo Rangers, Silveira. Vocês acham que esse cara não tem que jogar? Esse cara não tem que jogar? Tem que jogar, né, pô?